Olá pessoal, estamos com mais um dia de entrevistas a respeito das áreas profissionais a fim de incentivar o pessoal na escolha profissional e hoje nós temos como convidado o Igor Araújo, ele é mecânico operador de motores aeronáuticos, é uma profissão bem interessante, bem diferente do habitual e hoje nós temos o privilégio de tê-lo aqui para falar um pouquinho da sua área profissional e eu quero te dar oportunidade, Igor, para te apresentar, falar um pouquinho da sua formação, das suas experiências e mais uma vez te agradecer por ter aceito o meu convite, eu tenho absoluta certeza que vai ser uma oportunidade incrível para que as pessoas conheçam um pouco sobre essa área que é pouco divulgada, tá bom? Pode se apresentar. Boa noite, gente, boa noite a todos, me chamo Igor, como eu disse, eu já sou formado na área de técnica de mecânica aeronáutica e tenho uns quatro anos. Minha área é bem interessante, eu vou estar partilhando aqui com vocês alguns detalhes desse meu processo para vocês terem esse conhecimento. Eu moro aqui no Rio, sou nascido aqui no Rio de Janeiro e por incrível que pareça foi uma descoberta que eu não imaginava que seria tão próximo de mim eu poder atuar nessa área do Rio de Janeiro. Legal. E explica para a gente, Igor, de forma resumida, o que faz um mecânico operador de motores aeronáuticos? Essa área de formação, ela tem possibilidade de trabalhar tanto na fabricação dos motores quanto da manutenção ou apenas um ou outro? Explica para a gente como é a prática dessa atividade, por gentileza. Ok, então, a gente não atua na fabricação dos motores aeronáuticos. A GE, ela fabrica os motores, vende para as companhias aéreas, para os clientes, e depois é como se fosse uma revisão do motor, que ela já deixa fechado com o cliente. A partir de cinco, seis anos, vocês terão que executar a revisão dos motores das aeronaves. Aí, então, o cliente, ele retorna com esse motor para a GE, para ela refazer. Ou é por um período de anos, ou tem uma coisa chamada ciclo, que são a quantidade de decolagens e pousos, que a aeronave faz com esse motor. Aí, dependendo de, vai variar de motor para motor. Tem entre 10 a 20 mil ciclos, que pode ser o prazo, que eles estipulam como segurança para fazer uma revisão, o reparo, se tiver algum dano, ou algo a ser, vamos dizer assim, em itens com vida útil, que tem que ser substituído. Aí, o cliente, ele manda de volta para a GE, que é a GE Selma, que é a matriz que fica em Petrópolis. Esse motor vai para lá, ele vai para a linha de desmontagem, ele é todo desmontado, ele é todo desmodulado, desmontado. Aí, é feita toda uma inspeção, verificado se tem algum dano, o que é necessário ser reparado, o que é necessário ser trocado, de fato. Depois, ele vai para a área dentro da GE também, a área de montagem, ele é todo montado novamente. Após ele estar todo montado, completo, ele vem aqui para o banco de provas, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Aí, ali que a gente costuma fazer o teste, eles chamam que é o teste de performance, que é onde a gente vai colocar esse motor em níveis de operação que ele vai estar sendo usado na asa da aeronave. Ali é que a gente vai verificar se, após a montagem, ele vai continuar com a performance dele ok para uso. E o operador, ele faz isso. Ele, depois do motor preparado lá para o teste, ele vem para a sala de teste, a gente senta, tem o nosso painel de teste, a bancada, como se fosse uma cabine de uma aeronave. Como se fosse um piloto para ele acender e ir acelerando o motor nos estágios, os níveis que ele tem que ir atingindo, como se fosse na asa mesmo da aeronave. Levando ao extremo, acelerando até o máximo, até para a gente poder ter uma resposta do sistema que vai avaliar para a gente, com os gráficos, com as análises de sensores de temperatura, consumo de combustível, consumo de óleo, vibração, se ele vai estar vibrando, se ele não vai estar. E a gente vai ter um parâmetro a ser seguido para poder apresentar o cliente depois. Quando enviar o motor para ele de volta, dizer para ele, o motor está dentro desses níveis aqui, são os níveis aceitáveis para você, você quer que melhore alguma coisa ou não. Mas geralmente já fica um pré-acordo entre a GE e a companhia aérea, de como ela quer que o motor dela saia após essa revisão. Você quer algum nível de consumo de uma forma ou de outra, ou o que ele aceita. E como a gente atende empresas, companhias aéreas, que tanto trabalham na área de transporte de passageiros, quanto de transporte de cargo, já de transporte de passageiros, que está lidando com uma qualidade melhor, um conforto para as pessoas, o critério é mais intenso, então eles querem um motor bem mais ajustadinho. Já para o transporte de carga, ele não fica tão, vamos dizer assim, tão criterioso dessa forma. Entendeu? Então a gente, o operador, ele vai estar atuando na parte mesmo do teste do motor. O motor vai chegar para a gente aqui, a gente vai preparar ele, montar ele, que tem todo um equipamento lá, que simula de fato, como se fosse o motor que estivesse na asa dele, as capotas fechadas e tudo, e a gente toca o teste dele. Certo. Então quer dizer que esse motor, ele vai para a GE, no caso do local que você trabalha, é enviado para a unidade de Petrópolis, mas existem outras unidades no Brasil. Isso, isso. E aí quando esse motor, ele retorna, aí você faz parte da equipe que vai fazer o teste, para ver se está de acordo, e fazer os testes com o simulador, algo do tipo. Isso, quando o teste em si, ele vai gerar os relatórios que vão comprovar com dados que o motor, ele está apto para uso. Porque por mais que a gente observe o motor, ele montado, todo encaixado, bonitinho, a gente precisa dele com dados efetivos. Então a gente precisa, antes de colocar até para uma questão de segurança, a gente não pode esperar para testar ele numa aeronave em voo. E aí ele pode apresentar algum defeito que coloque em risco diversas pessoas. Então a gente tem que simular como se ele estivesse em voo mesmo. Então isso aqui no banco de... Tem o banco de provas em Petrópolis, tem o banco de provas para alguns motores menores, tem o de Petrópolis. O aqui do Rio de Janeiro, no Galeão, são os motores maiores e também tem o em 3G. Porque o da JEC também são motores de grande potência. É uma área mais deserta, então pelo ruído, emissões de som, é o ideal para ter esse tipo de teste. Que interessante. E para trabalhar como mecânico de operador de motores aeronáuticos, você precisou de um curso técnico de mecânica ou é algo específico? Então, vamos dizer assim, para entrar na área da mecânica aeronáutica, você vai ter que iniciar um curso. O curso técnico de mecânica vai fazer... São os módulos. Você vai iniciar um módulo básico e depois tem 3 grupos. Que é o grupo motopropulsor, GMP, o qual eu sou formado. Tem a área de aviônicos, que é a parte mais voltada para a área eletrônica da aeronave. E tem a parte de célula, que é mais a estrutura do avião. Então, a parte para motores, o GMP, ele já te atende. Então, você se formando nessa área, você já consegue entrar para a parte da mecânica. Aí, dentro do meio mecânico, você abre um leque de possibilidades. Ou você pode se tornar um inspetor, você pode se tornar um operador, você pode se tornar um mecânico especialista. Aí, você ali vai encontrar o que mais te agrada e o que mais você se identifica. A área dentro da mecânica é o que você vai mais se identificar. Aí, depois ali, você procura traçar um caminho. Poxa, eu gosto mais de... Eu sou um cara mais voltado para a atenção, para buscar detalhes. Então, eu vou ficar mais com a expressão. Eu sou mais atento em procurar alguma falha que tenha no motor. Eu gosto disso. É uma coisa que requer mais concentração. Eu vejo que eu consigo me adaptar bem a isso. Eu já sou... Eu, particularmente, eu já sou um cara que gosto mais da parte da ação, da mecânica. Então, eu ver trabalhar com o motor, colocar ele em prática, acender ele, acelerar essas coisas, foi mais interessante para mim. E aí, eu vejo ali um motor, como se diz, ativo. E eu buscando, verificando os painéis lá, os detalhes, o que eu preciso deixar ele dentro do nível correto. Eu tenho que balancear esse motor, porque ele está com a vibração alta. Foi mais interessante para mim. Aí, eu busquei esse caminho. Mas, é necessário iniciar com um curso técnico para mecânica, para você ser habilitado pela agência nacional, pela ANAP. Entendi. Quando você busca um curso técnico em uma instituição, por exemplo, tem lá a nomenclatura, curso técnico em mecânica. Costuma ser algo assim, definido, por exemplo, mecânica de carro, mecânica de avião? Então, isso é, ou é geral, e depois que a pessoa busca uma especialização? Não, tem, os cursos técnicos, eles são voltados para cada área, separado. Por exemplo, se um mecânico de carro quiser fazer um curso de mecânica, ele vai ter que procurar um curso voltado só para mecânica automotiva. Já para o mecânico de aeronaves, ele vai procurar um curso voltado só para a área de mecânica aeronáutica. Porque são, vamos dizer assim, são áreas, pode parecer que são parecidas, mas não, tem questões de legislação que são diferentes, itens de segurança, e até organizações que regulamentam as leis, as regras são diferentes. A própria ANAC, ela tem um plantel de leis que tem que ser seguido diferente já da área automotiva. Então, a pessoa que estiver iniciando esse curso, ela já vai estar sendo preparada para até ficar integrada à legislação aeronáutica. O que ela vai ter que responder, a forma que ela vai ter que se portar dentro, e o que ela tem que se preocupar dentro da mecânica aeronáutica. Porque ele vai estar ali, ele vai estar se habilitando a trabalhar com, vamos dizer assim, com equipamento que, se a pessoa parar para olhar, ele tem, vamos dizer assim, muitas vidas na mão dele. Um detalhe que possa a pessoa deixar passar, ele pode tirar a vida de muitas pessoas. Então, uma coisa que eu sempre ouvia nesse meu processo, até quando eu comecei na área, foi os mais experientes, eles conversando comigo, o pessoal que me mentorou, que foi me apresentando à área em si da mecânica, eles me disseram uma coisa simples. Olha só, a tecnologia da aeronave, ela é muito boa. O computador, a evolução que teve, então, dificilmente um avião, ele cai. O avião, ele não cai, ele é derrubado. Alguém que cometeu alguma falha para aquela máquina não corresponder como ela deveria ter correspondido. Porque se ela sozinha, não se derrubaria, ela não apresentaria um defeito que viesse causar uma falha catastrófica. Então, por isso que é muito voltada para os detalhes, para a regulamentação, quando a pessoa adentra esse curso, para iniciar esse curso. Que legal, interessante. E você sabe quais são as instituições de ensino no Rio de Janeiro que possuem esse curso? Eu conheço aqui, foi aqui eu fiz o meu curso, foi a FLA Escola, tem a Avitrain e também tem a IAPAC. São essas três escolas que, geralmente, vamos dizer assim, o mundo da mecânica aeronáutica, ele não é uma coisa assim muito gigante. Você acaba esbarrando com as pessoas que você, às vezes, até fez o curso junto. Ah, não, você se formou na escola tal. Ah, eu lembro do professor. Às vezes, o professor que dá aula em uma instituição de ensino é o mesmo que dá aula em outra instituição. Então, acho que as informações acabam se cruzando. Mas, agora, a princípio, essas três escolas, não sei se estão surgindo as novas, mas essas três escolas que têm formado bastante mecânica. E qual é a duração do curso? Qual o tempo? O curso, em média, do meu, na época, o GMP, durou 18 meses, um ano e meio. Foram oito meses o curso básico e depois o restante voltado para o grupo motocrosspissor, GMP, especificamente para aquela área. E você fez estágio? E se fez, como foi a sua experiência? E foi o seu primeiro contato, né? Ali com a área prática. Como foi a sua experiência? Então, após esses oito meses, quando você termina o módulo básico, você já fica apto a buscar estágio nas companhias aéreas ou nos fabricantes de motores aeronáuticos. Eu consegui um estágio na AGE, inclusive, iniciei ele em Petrópolis, saindo aqui do Rio, e ir lá para Petrópolis. E foi, vamos dizer assim, foi o combustível a mais. E você fica, muitas vezes, nos primeiros meses, você acaba... Porque eu sou uma pessoa que gosta muito da ação, você fica meio... Poxa, depois, muito papel ali, vou ter que estudar bastante, mas eu ainda não estou vendo aquilo acontecer. Aí, quando você consegue o estágio, você vê aquilo na prática, foi gratificante. E você vendo as coisas acontecerem, e você poder participar daquilo, você ainda escutar histórias das pessoas que já trabalham há anos ali. Eu, praticamente, fui mentorado com uma pessoa que já estava há 40 anos na área da aeronáutica. Eu veio da época da Varig ainda, foi o meu mentor. Então, você vai te dando esse combustível, esse gás a mais. Aí, você acaba, pô, querendo mais ainda, conhecer mais e mais. Legal. E, no caso, o que te motivou a entrar para essa área? Você trabalhava com outras coisas antes. O que te motivou e te levou a cogitar a possibilidade de investir na área técnica de aeronaves? Eu fiquei um tempo, como eu trabalhava em uma empresa que prestava suporte técnico a impressoras. Aí, essa empresa acabou perdendo alguns contratos, fez desligação de alguns funcionários. Isso foi no ano de 2017. Então, esse período, eu fiquei fora e o mercado não estava muito legal, eu não estava conseguindo encontrar reposição para o mercado. Eu, conversando com a minha esposa, ela veio e me apresentou essa área. Ela tinha um conhecimento de uma pessoa que tinha passado para ela essa novidade. Mas eu fiquei meio receoso no início, porque eu não imaginava que seria uma coisa possível. Para mim, como eu era leigo na época, não sabia. Eu falei, pô, o cara deve ter que estudar vários anos. Para mim, teria que ser uma faculdade para o cara poder entrar na área de mecânica aeronáutica. Por mais que eu gostasse já de mexer em carro, consertar as coisas, eu consertava impressora. Mas aí, aos poucos, eu fui pesquisando, pesquisando e vi que era uma coisa que valia a pena arriscar. Não era uma certeza, tipo assim, não, se você fizer isso, você vai. Era um tiro que eu ia tentar, uma tentativa. Eu busquei as informações, fui atrás dessa escola, da escola, me inscrevi e caí dentro e consegui, hoje, me formar. Foi dessa forma que eu conhecia a área da mecânica aeronáutica. Interessante, porque muitos jovens acham que a escolha profissional para algumas pessoas é tão simples. É só, ah, eu já nasci pensando em ser tal coisa. Nem sempre funciona desse jeito, né? Às vezes, a gente inicia a caminhada profissional numa área e descobre outras, né? E, para isso, a gente precisa estudar, pesquisar, né? Como você falou, não basta alguém dizer, ah, essa área é legal, mas legal em que sentido? Será que eu tenho perfil para isso, né? Ele ficou estudando, buscando informação. Buscando os detalhes e vendo que, para o que eu tinha até de recurso para investir, era possível. Eu correr esse risco de, ou me tornar, como hoje, um mecânico e muito feliz com o que eu faço, ou acabar me frustrando. Você, a pessoa que estiver querendo iniciar em busca de uma profissão, ela tem que estar ciente disso. Ela vai buscar. Ela pode ser feliz naquilo, nessa busca, ou ela pode se frustrar também. Mas não é por isso que ela tem que... Acabou, não. E, até porque eu já trabalhei até como porteiro em condomínio, na Bahia da Barra da Tijuca. A gente vai fazendo as coisas, é uma carreira profissional. Quando você tem a possibilidade de fazer ela direitinha, estudando, voltando. Mas, se você tem a possibilidade de pesquisar e buscar informações e arriscar, também é uma boa. Isso mesmo. No caso, você citou quatro anos, é quatro anos de formado? Ou há quatro anos você trabalha na área? Há quatro anos eu trabalho, efetivamente, como mecânico de motores aeronáuticos. Eu iniciei o meu curso em 2017. A formação dele foi em 2019. Mas, já no ano de 2018, eu iniciei o estágio na GE. E, em 2019, surgiu a vaga para... Que eles têm um programa de estágio. Hoje é jovem aprendiz, não é mais tarde? Jovem aprendiz. E eles têm esse programa porque sempre está surgindo vaga para auxiliar de mecânico. Então, eles já trazem esse público que está se formando para isso. Porque a GE tem uma coisa que eu acho até interessante, que ela gosta de preparar os funcionários dela para trabalhar para ela. Ela não gosta de pegar... A não ser que seja um cargo, uma vaga específica, que já requer uma experiência avançada. Mas, a maioria das vagas lá, elas trazem a pessoa para ser auxiliar de algum mecânico mais experiente e ir trabalhando, moldando, formando esse novo profissional. No caso, você é funcionário da GE no aeroporto? Não, o que eu digo galeão, que a gente fala, é a área de apoio do aeroporto. A gente não... É porque a área ali do galeão, toda ela pertence a Rio Galeão. Mas, aí, esse espaço onde fica o banco de provas, a GE alugou da Rio Galeão. Aí, ela tem o banco de provas ali dentro dessa área de apoio do galeão. O galeão, por ser uma área também, como eu disse, uma área descampada. Ali é onde também tem pousos e decolagens. Então, você pode... O nível de ruído que é causado durante um teste é muito alto. Tanto que, até, a gente tem a área lá que a gente, vamos dizer assim, fica isolada. Por causa do ruído excessivo. Então, se fosse uma área que tivesse residência, esperto, moradia, ia causar um problema enorme. Entendi. Que cursos você considera importantes para um profissional que trabalha na área de aviação? Especificamente na questão técnica, né? A pessoa faz o curso técnico ali, específico, né? Como você fez. E existem outros cursos, assim, auxiliares que são importantes para a pessoa investir? Sei lá, por exemplo, a Inglês Técnico, que algumas profissões têm. Assim, tem alguma coisa, assim, que você possa pontuar como importante, que venha agregar à profissão? Tem, tem sim. O inglês vai ser fundamental. Vamos dizer assim, a pessoa não precisa ser um bilíngue. Mas ela precisa já ter uma noção do inglês, do vocabulário. Ela não vai conversar, mas ela vai lidar muito constantemente com manuais. E os manuais são todos eles em inglês. Todos os materiais, eles vão estar até o, vamos dizer assim, a conversa inter-mecânicos, ela vai ter muitas palavras que vão estar em inglês. Então, é muito importante. Se a pessoa já estiver iniciando o curso técnico, por mais que no curso mesmo técnico tenha o inglês técnico dentro do básico, mas seria interessante ela já fazendo a parte o inglês para ela, já seria até um, como é que se diz, um ingrediente a mais para ele, quando fosse apresentar o currículo em um futuro cargo, vaga que viesse surgir. Se ele já tiver uma noção maior de inglês, é essencial. Porque a partir do momento que ela botar o pé dentro da oficina, o mundo dela vai parecer até que ela vai estar dentro de um país diferente, que ela vai ouvir bastante as palavras em inglês. Aí, nesse caso, a pessoa faz um curso de inglês normal, tradicional, básico, mas tem um curso específico técnico para a área de aviação ou não? Existe isso? Não, não, não. Tem o inglês técnico, que já é dado na próxima, na própria escola de ensino que vai estar habilitando ele para se tornar um mecânico. E o inglês mesmo de conversação, porque é formação de frases, para ele poder ter noção na hora da leitura, do passo a passo do que ele vai estar trabalhando. Ah, eu preciso colocar a peça tal embaixo do tubo tal. Aí, isso vai estar destrinchado ali no manual, é só para ele ter uma noção de onde ele vai se encontrar, para ele não ficar muito perdido. Entendi. Não vai ter nem a necessidade da pessoa conversar, até porque ela vai lidar com bastante gente do mesmo, pelo menos na GE. Já na companhia aérea, já é diferente, que ela pode ter que lidar com pessoas de outras nacionalidades, já na GE ela vai lidar com pessoas brasileiras, às vezes com outras nacionalidades, mas é mais mesmo para leitura e interpretação de manuais. Você mencionou aí que existem algumas possibilidades de atuação dentro da área mecânica da aviação, inclusive você escolheu uma delas para seguir, para se especializar. Você pode mencionar novamente, porque isso já entra em outro ponto da entrevista, quais seriam as possibilidades de campos de trabalho em sua área de formação, tanto no setor público quanto no privado, ou se isso só é possível dentro do setor, no caso, privado? No setor público, eu acredito que só na área militar, na aeronáutica, que é voltada mais para essa área. Já para essa formação privada, vamos dizer assim, eu acredito que seja mais amplo o mercado, porque aí para a área militar já requer uma carreira, a pessoa tem que estar voltada, eu quero me tornar um militar e atuar na área. Aí já vem uma coisa, vamos dizer assim, um planejamento que ele já vem fazendo para a vida dele, desde a adolescência, já eu não quero servir, quero me formar na aeronáutica, ele adentro e dentro da aeronáutica, na área pública, ele escolhe onde atuar. Já no privado, não, como disse, tem o GMP, que é o Grupo Motopropulsor, que é você vai atuar diretamente com o motor da aeronave, tem a célula, que você, a pessoa que é formada em célula, ela pode, ela vai atuar na estrutura, com a parte de estrutura do avião e a parte de aviônica, que já é mais a área de, a parte eletrônica de toda a aeronave. E você pode se formar nas três, que é como se diz aqui no meio do mecânico, as três carteiras, você pode ter o GMP, célula e aviônico, você vai ser, vamos dizer assim, um mecânico completo, você atuaria em qualquer área do avião, a aeronave você poderia atuar em qualquer parte dela. Ah, que interessante, amplia mais ainda, né, a possibilidade de trabalho. Como você avalia as condições atuais no mercado de trabalho na área de aviação, especificamente nessa questão técnica da aeronave? Você acha que está crescendo? Hoje está bem mais aquecido, pós-pandemia aqueceu bastante o mercado, tanto que antes da pandemia e durante a pandemia, a minha equipe que eu trabalhava junto, a gente trabalhava com quatro pessoas, hoje somos 11. E houve a necessidade dessa ampliação pela quantidade de clientes que começaram a enviar motores para a gente. E hoje, lá do lado do, no mesmo, vamos dizer assim, na mesma região ali da Rio Galeão, tem o hangar da United, que ela está trazendo o hangar dela aqui para o Rio de Janeiro. E ela está contratando bastante gente dessa área da mecânica. Então, é um mercado que está ficando aquecido. Até porque, quando ela está trazendo o hangar dela para cá, ela está procurando pessoas da região para atuar. E, contrapartida, tem acontecido também pessoas de outras empresas saindo para trabalhar nela e surgindo vaga em outras empresas. Então, está bastante aquecido o mercado dessa área hoje. Interessante. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Museu Aeroespacial. Não sei se em outros estados existe algo igual ou parecido. Eu tive a oportunidade de visitar e, sendo leiga no assunto, para mim, foi mais o visual. Perceber a quantidade de variação que teve nas aeronaves ao longo dos anos. Mas acredito que, para quem é da área, seja interessante visitar, porque também tem acesso a outras informações e é algo bacana. E gratuito, não é? Para a pessoa já ter uma noção da coisa na prática em si. Ter uma familiarização é interessante. O conhecimento sempre é interessante. A pessoa até, às vezes, a pessoa fica muito assustada com as coisas. Ai, não, não sei. Pô, caramba, não, um avião, aquela coisa grande. Como é que pode? Não, não sei. Não, vai se aproximando, vai se aproximando, porque você vê que não é tudo aquilo. É possível. Verdade. Que habilidade você considera imprescindíveis para o profissional que deseja trabalhar nessa área? A pessoa tem que, não pode ser um, vamos dizer assim, é uma profissão que requer muito a atenção, tem que ser uma pessoa atenciosa, proativa, proativa e ativa, de fato. Porque é uma área que requer bastante a sua ação, atividade. Você não consegue, dentro da mecânica, você ter, vamos dizer assim, uma área voltada só para análise, avaliação. Isso você pode num nível superior. Quando você se formar um engenheiro aeronáutico, você até consegue. Mas ali, para a oficina, para o chão do banco de provas ou de uma oficina aeronáutica, requer ação. Você tem que estar sempre ativo, buscando conhecimento prático, porque você vai ver muita prática. Você não pode, não vai ser como se fosse uma sala de aula. Você vai sentar e ficar olhando. Você ali vai ter que pegar e fazer. A pessoa vai te trazer para o dia a dia dela. Então, é interessante a pessoa ser bem proativa mesmo. E interessada. Interessada em buscar conhecimento. Sim. E quais os aspectos positivos e negativos dessa área profissional? Olha, eu não consigo enxergar aspectos negativos. Eu até hoje vi que a área da mecânica aeronáutica é uma área gratificante. ela te dá bastante oportunidade de crescimento. Ela não é uma área que te deixa paralisado, engessado. Então, você está sempre vendo algo a mais que você pode galgar. E te deixa, vamos dizer assim, aberto às novidades. Ela não te engessa. Ela não te deixa paralisado numa situação em que você tem que ficar... Olha, por mais que você seja um mecânico, ótimo, você tem que ficar aqui. Você não pode olhar ali para o lado e aprender aquilo. Não, ela te deixa e fala, você está olhando aquilo ali? Então, vamos lá. Vem cá, vamos aprender aquilo ali também. Você acaba ficando com o teu leque de opções muito amplo. Então, eu fiquei bastante gratificado com essa oportunidade que eu tive. Ter vontade de aprender é importante, né? Até porque essa área técnica, de modo geral, tecnológica, né? Hoje em dia, elas avançam muito rápido. A gente não se atualiza, a gente fica para trás, né? Tem que estar aberto a estar se atualizando sempre. Sempre, sempre. Por mais que você já tenha um tempo, você vai ter que estar sempre ciente. Não, eu posso estar aqui há 10, 15 anos. Mas tem sempre coisa nova aparecendo. Você tem que estar aberto a absorver essa novidade. Porque senão você se sente até incapacitado de fazer as coisas depois. Exato. E aí, deixa de ser até útil para a empresa, né? Porque ela precisa desse avanço de conhecimento também para dar o suporte técnico adequado, né? E ela quer isso, porque eu disse, por exemplo, particularmente a GE, eu vejo isso. Ela quer, ela traz o mecânico, ela traz o colaborador e ela vai formando ele, vai moldando ele. Então, ela quer como se fosse uma esponja mesmo. Ela vai ali injetando informações, informações, qualificando, qualificando e te dando os certificados. A GE, ela te dá N treinamentos. Eu, particularmente, agora, vou voltar de férias na próxima segunda. Eu já vou ficar um mês fazendo um outro treinamento lá em Petrópolis. Que legal. E ela te dá o certificado, tudo. Até porque você, se você não estiver mais ali, você pode usar esses treinamentos para a tua carreira fora dessa empresa. E como costuma ser o contrato de trabalho de um mecânico na área de aviação? Costuma ser fixo o contrato de trabalho com carteira assinada, ou temporário, como freelancer? No geral, assim, não especificamente você, mas no geral, como costuma ser? No geral, é o contrato fixo mesmo, carteira assinada. E a própria, como eu disse, como a parte da aeronáutica requer muito a questão da segurança, então a própria empresa, ela requer mesmo evitar o rodízio de pessoas diferentes no ambiente. Então ela gosta de ter o controle até da saúde das pessoas que estão dentro da oficina. Por isso que ela preza mais pelo contrato fixo mesmo de trabalho. Bacana. Faz sentido. A rotatividade faz com que a própria empresa perca o controle, né? Perde a qualidade. Às vezes, causa mais falhas do que soluções. É verdade. Na maior parte do tempo, o seu trabalho é exercido em pé, sentado, andando, ou isso é mesclado? A maior parte dele é se movimentando mesmo, subindo, descendo escada, em pé. Eu, numa carga horária diária de 12 horas, para eu fazer o teste do motor, de fato, sentar e operar, acender o motor, eu fico, em média, umas três horas. Para a gente poder testar o motor, fazer um teste completo de performance, para poder entregar ele concluído. Aí, as outras horas, é se movimentando. Como eu disse, a área da mecânica aeronáutica, ela é bem ativa. Você vai ter que estar sempre se movimentando. A jornada de trabalho, geralmente, é fixa. No caso, você citou 12 horas. Isso é algo específico da empresa que você trabalha? É algo padrão nas outras empresas também? E aí, por exemplo, são 12 horas de segunda a sexta, ou não, são 12 horas um dia, mas aí no outro tem folga? Porque seria como escala? Como funciona a jornada de trabalho? A jornada de trabalho, na GE específica, como ela é uma empresa, ela trabalha, funciona 24 horas. Então, são turnos de trabalho. Por exemplo, tem o meu turno, que são quatro por quatro, a escala. Eu trabalho quatro dias, 12 horas, e depois fico de folga quatro dias. E já entra outra equipe. E tem a equipe também da madrugada, que trabalha 12 horas à noite, quatro dias e folga quatro. Nas outras empresas, companhias aéreas, eu não sei como funciona, mas acredito também que tem essa necessidade de ser escala de trabalho, para não parar. Certo, entendi. Com certeza existem riscos, né? Exposição a riscos químicos, físicos e biológicos. Quais são as medidas que a empresa costuma adotar para a segurança dos seus funcionários e como vocês mesmos se previnem com relação a isso? A empresa, ela preza bastante pela saúde dos funcionários. Então, o uso de EPIs de proteção aos materiais, ele é exigido. A partir do momento que você acessa a empresa, você já tem que estar fazendo o uso de todos os EPIs que ela estipula como necessário. E isso ali gera até, às vezes, a falta do uso dele, gera até demissão de alguns colaboradores, se não for seguido dessa forma. Até porque a empresa, para ela ter, vamos dizer assim, as licenças, tanto da ANAC ou da FAA americana ou das outras instituições, ela precisa apresentar esse nível de qualidade para o cliente poder chegar e, pô, eu posso mandar meu motor para ir porque eu sei que vocês aí trabalham de forma correta e prezam por isso. Então, o uso de EPI é obrigatório, é mandatório. O uso de materiais para evitar o risco de contaminação também, tem óculos, tem luvas, tudo para prezar pela vida do funcionário, pela saúde dele, e ela preza muito por isso. Nós temos agora a última pergunta da nossa entrevista e é algo padrão para todas as pessoas que eu entrevisto e que acredito que seja uma das mais esperadas pelos jovens. Que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de investir na área técnica de manutenção das aeronaves. Pode ser que alguns assistam sem pretensão e se apaixonem pela área e queiram saber mais a respeito e realmente investir. E aqueles que já procuraram assistir a entrevista, já certos de seguir a área, que conselhos você daria a eles? O conselho que eu posso dar é isso. É uma área interessante, gratificante, você ir tanto para o sexo masculino ou feminino, abrange ambos os sexos, você não vai se arrepender. É uma área que, se você gosta de atuar fisicamente com material, com novidades e está sempre aberto ao aprender, é uma área perfeita para isso. E o mercado hoje de trabalho está aquecido. Ou seja, você iniciando um curso agora, procurando uma escola agora, daqui a alguns meses, você já vai estar podendo ingressar na parte de estágios, jovem aprendiz e as empresas vão estar querendo esse tipo de público. Então, é uma excelente área e um excelente momento de investimento. Se você pode fazer esse investimento, não é nada absurdo, não é nada caro, você vai ter que se assustar com isso, só requer mesmo atenção e dedicação. Maravilha. Igor, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter participado. Realmente, é uma área que eu não tenho tanto conhecimento, aprendi um pouco mais com você. Então, não estamos fazendo uma entrevista só aqui para os jovens que vão assistir. Eu também acabo aprendendo um pouco de cada área profissional. Isso é bastante interessante também. E eu tenho absoluta certeza que muitos jovens vão se encantar com a área, mesmo aqueles que decidirem não investir, mas o conhecimento sempre agrega, principalmente dentro da área mecânica de forma geral, ainda que o jovem decida uma outra área de mecânica, mas ouvindo o seu relato, também gera um despertar, porque acaba estando próximo da atuação. E hoje tem vídeos na internet que mostram até as operações de bancos de provas do PIBOS, da GE lá em PIBOS. É uma coisa que você fica chocado. Você olha, gente, isso é um banco de provas. É nisso aí que você pode ter oportunidade de trabalhar. Então, é interessante. muito legal. Então, a gente encerra a nossa entrevista por aqui. Eu espero que você possa se sentir satisfeito em ter compartilhado o seu conhecimento com outras pessoas, ainda que a gente não tenha acesso às experiências futuras que essas pessoas terão, mas que você saiba que com certeza está sendo muito válida essa participação. Então, é isso. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Sim. Eu tentei explicar o mais detalhado possível e que ficasse de fácil o entendimento. Com certeza. Com certeza. Foi muito bem explicado. Então, eu te agradeço e encerramos por aqui a nossa entrevista. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.